Qual é a diferença, Caio, entre, qual seria a diferença entre sonho, déjà vu e premonição? Sonho, déjà vu ou déjà vi, né? Déjà vi. É, e premonição. São coisas que podem ser as mesmas ou podem ser totalmente distintas. Enquanto fenômenos, enquanto fenômenos. É. Como fenômenos, eles não são a mesma coisa. Embora haja sonhos que sejam impressões de déjà vis. Você tenha ficado tão impressionado com certos déjà vis ou déjà vus, que o indivíduo fica quase que meio espírita com a interpretação. Será que foi outra vida? Será que foi isso? Tem um monte de perguntas impressionantes. As viagens. Viagens que muita gente faz. e acaba fazendo daquela manifestação algo fixo na mente e no coração. Aí, nesse caso, você vai sonhar também com o déjà vi. Premunição tem sonhos premonitórios. Mas nem todo sonho é premonição. Você viu que a maioria dos sonhos hoje aqui são auto-revelatórios. E não pré-monitórios. Só está falando do cara e não do futuro. De ninguém. Então, existe premonição em certos sonhos, embora a maioria dos sonhos não sejam nada. A maioria dos sonhos sejam, de fato, o processamento do lixo psíquico do dia. Lá no meu site, quem escrever a palavra sonho vai ter essas diferenciações. Tem tudo lá? Tudo lá. Mas, as três coisas não são as mesmas. Existem déjà vís premonitórios. Existem premonições sem déjà vi, sem sonhos. São só intuições. Existem premonições sonhadas. Existem premonições, como eu já disse, intuídas. Existem premonições que são marcadas por um certo déjà vi indicatório de uma determinada coisa. E existem sonhos recorrentes. Mas eles não são necessariamente a mesma coisa. Embora, às vezes, você tenha a função de todos eles num fenômeno só. Você já teve alguma premonição, Caio, na sua vida? Muitas. Muitas. Em sonho. Não, mas acordado. Deu ser sacado. Acordado, intuições certas. Eu tive uma vez uma premonição com 14 dias de antecedência. Eu falei, vai acontecer isso e isso na quinta-feira. Tal, sem ser essa quinta, aconteceu. Olha, eu tenho mais frequentemente do que eu digo. Porque eu tenho muito medo que as pessoas pensem de mim, além do que em mim veem e de mim ouvem. Se comecem a criar misticismos. Eu fujo disso. Como lá no meu site tinha uma foto lá, que nem veio hoje pra cá nessas fotografias, que era uma foto do meu cabelo lá no Facebook. Alguém congelou a imagem ontem aqui. Aqui a gente conversando, a pessoa, o meu cabelo tava com uma certa ondulação. E aí ele olhou e viu um rosto aqui no meu cabelo e realmente... Ele voltou e frisou a imagem naquele pontinho, que é um pontinho. Você virar um pouquinho pra lá... Já atrapalha. É um frame. Aí ele frisou. Aí me mandou, olha só. Se você fosse um populista católico, ou neopentecostal, ou um estimulador disso, ou daquilo, e não sei o quê, já ia começar uma peregrinação pro teu cabelo. Meu Deus. Porque olha a face do Cristo arquetípico estampada no teu cabelo. Aí eu olhei lá do lado direito e tem aquela cara assim, parece aquele Jesus Lunar, ou Jesus de Marte, sabe? Tem. Aquela carinha do alto relevo, das ondulações. Tá lá no desenho. Pena que os meninos não tem aí pra mostrar. Tá aí, ó. Tá vendo ali, ó? Bem aqui, ó. Olha aí, Caio. Me filma aqui. Filma só a minha... Aqui, imagem sobre imagem aqui, ó. Pra você cortar pro... Mas ele não consegue filmar com você apontando. Tinha que fechar lá, né? Fechar no negócio. É bem aqui. Você tem que fechar. Olha a carinha ali, ó. Dá pra chegar lá? Não dá, não. Não vai dar. Aí, aí, pode fechar aí. Então quem viu, quem não viu, não verá mais. Tá à esquerda do primeiro W. É, ao lado direito do meu cabelo. Pra quem olha daqui pra lá. Tem a cara ali, uma barba. Depois que você vê uma vez, não deixa mais de ver. Agora, isso aí, na mão de misticistas... Vai embora. Ixi! É uma desgraça diabólica, né? Malandra e safada, esse cara... Então eu já... Ele me mandou na brincadeira e eu postei na gozação mesmo. Porque é só o que isso é. Nada além de uma coincidência. Mas as pessoas adoram transformar a coincidência no que elas chamam de jesuicidência. Aí, até essa palavra até me arrepia. Tira da vida a possibilidade que qualquer coisa coincida. Se entrar um e cair um outro em cima, pronto, já foi Deus. Cara, aí... Cai um raio no mesmo lugar duas vezes, pronto. Não tem um indivíduo aí que já foi fulminado por raio seis vezes? Por favor, vamos desmistificar um pouco as coisas. A vida fica muito mais tranquila. Então, você me perguntou sobre... Pré-monição. Pré-monição. E eu falei... Eu, às vezes, eu intuo muito mais e tenho muito mais essas certezas do que eu digo. E, na maioria das vezes, quando eu digo, eu digo assim, como quem não quer nada. Pra ninguém ficar impressionado. Pra ninguém ficar impressionado, porque também eu conheço um outro fenômeno. Sabe qual é? São aqueles que vivem pra fazer o que você disse. E eles creem se cumprir de qualquer modo. Ah, sim. É. Então, a coisa mais fácil que tem é fazer uma profecia acontecer. Tem que tomar muito cuidado. É só você profetizar pra um cara de cabeça fraca. Ele vai e faz tudo acontecer. Inconscientemente é o self-fulfilling prophecy. Ele vai lá e faz a profecia se realizar inconscientemente. Eu tenho pânico. Porque a maioria das pessoas tem cabecinha fraca. E você diz assim, Deus me falou, pronto. E a escritura diz, quem sonha, conte o seu sonho como sonho. Como sonho. Nada além de um sonho. Se esse sonho vier de Deus, ele se cumprirá. Se não vier, foi teu sonho. Mas não faça dos seus sonhos uma fábrica de misticismos. Porque será horrível pra você. E quando você é uma pessoa levada a sério por outras, você pode estar criando fanáticos, seitas e adoecidos. No processo disso, que inevitavelmente não só vira idiotice, mas vira manipulação. Inevitável. Eu lembro que pouco tempo depois que eu te conheci, pouco tempo eu digo um ano, eu tive um sonho com você, não me lembro que sonho, e achei que eu devia te contar. Aí eu te contei o sonho, você só me fez uma pergunta. Você perguntou, falou assim, o que você entendeu desse sonho? Então eu falei assim, nada, tá. Você só falou assim, tá. E pronto. Ou seja, se você processou ou não, se foi um recado de Deus ou não, é seu. Contei como se fosse um sonho apenas. Pra uma pessoa que não é impressionável, não é, Caio? Você lembra disso? Lembro, lembro. Muitas vezes é assim que eu faço. Tá. Então tá. Eu não me sinto da obrigação de ficar tentando interpretar nada. É, e dar resposta. Não, por exemplo, já teve muita gente que se aproxima aqui da nossa casa pela via de filhos, de parentes e amigos, e acabam ficando bem próximos da casa. E aí são pessoas às vezes que sonham. Meu Deus. Quando uma vez, por exemplo, me contaram um sonho lá em Copacabana, aí eu falei, era tão óbvio. Eu falei assim, olha, é isso, é isso, é isso, sabe. Fica atento, que é isso que o seu senhor tá te falando. Pronto. Então, meu Deus, todos os sonhos... Vinham pra você. Vinham pra mim. Aí eu comecei a dizer, o que você sente? Não tem conta não. Pra ir desmistificando, porque... Meu Deus, eu cresci ouvindo sonhos. Porque a minha avó, a mãe velhinha, era uma pessoa que sonhava muito e respeitava sonhos. Reverenciava os sonhos. Não tinha nada de psicológico nesse tipo de reverência dela. Era uma coisa cabocla, indígena. Intuição natural de seres da floresta. Acostumados a respeitar sonhos como alguma forma de comunicação. São seres pré-celulares, pré-telefônicos. Pré-celulares. Que oravam por filhos e pediam a Deus pra lhes falar alguma coisa em sonho, já que os filhos estavam longe. Então era um mundo que favorecia intuições e espiritualidades, antes de haver wireless pra todo lado. E cloud, iCloud. E WhatsApp. Ninguém ora mais. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Então tá bom. Ninguém ora mais pelo filho. Você só manda uma mensagem. Tá bom? Tá bom, então amei. É. Acabou, virou a página. Antigamente não, você não sabia nada, você tinha que orar pelo cara. A mãe ficava de joelho, o pai, oravam pelo bicho. Agora a oração é 4G, né? 4G. Aí vem rapidinho. O filho às vezes só diz assim, ó. Um céu. É, ou então faz assim. É que antes era 3G, né? Pai, filho e Espírito Santo. Agora é 4G. Pai, filho e Espírito Santo e WhatsApp. O WhatsApp. Aí vai. É 4G. Só que quem tá com tudo é o WhatsApp. Definitivamente. É o único mediador entre o homem e o homem. É o WhatsApp. É o WhatsApp. É 4G. Ninguém ora mais. Botaram o quarto aqui. É. A gente só zapeia. Então, eu fujo. Porque é muito fácil induzir pessoas ao misticismo, a verem em você o que você não é. É. E a esperarem de você o que você não tá ali pra dar. E a projetarem pra você as impressões hipertrofiadas, exageradas, exacerbadas deles. Quem quer que queira andar com Jesus no mundo, pregando o Evangelho, tem que ter no mínimo essa consciência. Senão vira falso profeta. E vira controlador da alma do próximo. Mesmo que o problema do cara não seja dinheiro, seja apenas poder e a volúpia de dizer, eu sou uma espécie de Deus pra eles. É a pura síndrome de Lúcifer, sem o elemento monetário, mas presente no coração. E ó, sim de gente, líderes cujo problema não é exatamente grana, mas é completamente esse. Ser Deus. Deus dos outros. É o anticristo. É, meia, meia, meia também na alma da gente. VNVTV. O canal é você. O que é isso?